Só falta com o meu amor, o meu lado pareia Pelo fruto do sertão, paqueia, paqueia Só falta com o meu amor, o meu lado pareia Manda, tampona, chora Manda, cara, o amor Bates a bomba, tudo no meu coração Eu vou te desigar, prazer em que soar Em tudo aquilo, o meu amor, o meu amor Quando a pessoa lenta, a minha voz Aqui, a pessoa lenta, o meu coração Eu só queria tentar a pessoa Em tudo aquilo, o meu amor, o meu amor Em tudo aquilo, o meu amor Com a perda, a perda, a perda, a perda, a perda, a perda, a perda Comakariá parameter a tirapodade Diricendo o gabrielano da letra Que não mexa no tá rico ao todo Torando de conferir de觀眾 O intersecto lá lado no impeachment do ponido Atramos a itaça o pão todo Restartстaca, queixando a atacado Evol雨amente no do taquinho No distingue salva-se Amém. 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 Amém.